E as flores que somem com o tempo Voam bem alto aos quatro ventos E as flores que somem com o tempo Voam bem alto aos quatro ventos Eu não quero mais que os planos de uma pessoa Fique tudo à toa com o tempo que irá passar Mas espero que na vida de uma menina Fique uma história de verdade Pra depois contar, meu Deus Como é que eu pude me envolver desse jeito? Foi um vacilo que não teve conselho E logo mais vai ter que voltar pra realidade No mundinho da vidinha junto com teus pais Mas tá valendo, eu quero te ver em paz Talvez hoje e nunca mais Tu vai encontrar alguém que teve respeito Que tira a mão desse jeito E as flores que somem com o tempo Voam bem alto aos quatro ventos E as flores que somem com o tempo Voam bem alto aos quatro ventos Eu não quero mais que os planos de uma pessoa Fique tudo à toa com o tempo que irá passar Mas espero que na vida de uma menina Fique uma história de verdade Pra depois contar, meu Deus Como é que eu pude me envolver desse jeito? Foi um vacilo que não teve conselho E logo mais vai ter que voltar pra realidade No mundinho da vidinha junto com teus pais Mas tá valendo, eu quero te ver em paz Talvez hoje e nunca mais Tu vai encontrar Alguém que teve respeito Que tira a mão desse jeito É engraçado Às vezes a gente sente Fica pensando Que está sendo amado Que está amando E que encontrou Tudo que a vida podia oferecer E em cima disso A gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Vacila Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder É primavera De amor É primavera De amor É meu amor Trago esta Para de dar Trago esta Para de dar Trago esta D Tchau Obrigado.